Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês deixar um like e se inscrever no canal Porque se esse vídeo chegar em 500 likes, eu vou postar os erros de gravação desse vídeo Que ficou, tipo, muito engraçado, então por favor, deixa um like E eu também queria falar pra você que tem um canal no YouTube Que agora eu vou tá abrindo esses começos de vídeos pra divulgar canais no YouTube Tipo, você que tem um canal de Minecraft, se quiser aparecer aqui É só mandar um e-mail pro primeiro e-mail aqui da descrição, tá ok? E você vai tá podendo aparecer aqui, tá ok? Então é isso, curtam o vídeo aí e é nóis Opa, acorda aí, rapaz Pai, meu amigo, o que que tá... é, pai? E aí? Bom dia Ó, me segue aqui, vem rápido que eu vou te ensinar uma coisa muito especial hoje Pai, mas... pai, pera aí, ó, acabei de acordar, o que você quer fazer comigo, pai? Tem que ser rápido, porque eu não vou te ensinar depois mais tarde, não Tem que ser agora, é agora o duplo Deixa eu vir por aqui, tá bem, mas... Vou te ensinar a correr Hã? Eu vou aprender a correr hoje? Eu vou te ensinar a correr, sim, desse jeito aqui, ó Ai, eu quero aprender a correr Mas, tipo, você vai me ensinar, mas eu preciso comer, porque se eu não ficar forte aí eu não vou conseguir, né? Então, senta aí que eu vou ver se tem alguma coisa aqui Tá, beleza, tá Vê aí que eu tô com fome, hein? Meu Deus O que foi, pai? Deu ruim Por quê? Não tem nada aqui Ah, não... Pai, por que que eu não tenho uma mãe? Se eu tivesse uma mãe, eu tenho certeza que ela ia arrumar comida pra mim comer Eu vou arrumar uma pra você mais tarde Nossa, pai Mas e agora? Mas eu preciso comer agora? Ah, mas não tem nada pra comer? O que que eu vou comer, então? Me fala o que que tu quer que eu vou buscar É, deixa eu pensar aqui Eu quero biscoito, eu quero comer biscoito hoje, pai Tá, então pera aí que eu vou lhe buscar Nossa, meu pai é rápido Caraca, tomar aquele... Ué, já voltou? Já, toma aqui Tá, beleza, tá Mas eu quero... Pai, você pode buscar leite pra mim? Se eu também não quero comer... Ah, não Não, você vai rapidão, que eu sei que você é rápido Ai, meu Deus, eu mereço esse cigarro Deixa eu ir lá buscar, então Beleza, vai que eu vou... Nossa, eu vou comer... Já, pai? Meu Deus Já, rapaz, é que é... Nossa, agora eu quero ver se você vai ser rápido mesmo pra pegar o negócio que eu quero, pai O que que você quer? Eu quero um isqueiro Um isqueiro? É Então pra que que você tem um isqueiro? Só pega, que eu vou te mostrar depois É uma coisa bem legal, pai Tá bom, então, calma aí Tá bom, beleza Tá, enquanto a gente vai lá pegar que eu vou comendo aqui Porque eu tô com muita fome Mas eu já fui Nossa, pai, isso é rápido mesmo, hein Eu sou, meu papai Isso aqui é mais rápido que... Tá, mas pai, depois eu termino de comer isso aqui O biscoito assim, deixa aí Porque eu quero mostrar um negócio pro senhor Que eu aprendi a fazer Eu tava olhando aqui o depósito da casa Se eu te abrir E eu descobri um negócio bem legal, ó É bem aqui O que? Já vi esse baú aqui, o que que tem? Eu não Já vi assim, ó Ó, olha a minha mão Olha a minha mão O que que você vai fazer com isso? Vai viver Vai viver Ele não vai botar fogo nisso Não, pai Pra que que eu pedi o isqueiro, então? Ó, ó Rapaz, você nem tente fazer isso Pai, eu tô indo agora, pai Ih, tá amanhecendo o dia Tá amanhecendo o dia Eu vou explodir agora Eu vou... Pera, pera Meu Deus do céu Tá explodindo Eu vou explodir Pai, eu quero explodir Pera, pera Pai Eita Você explodiu a casa, moleque Você é louco Pai, desculpa Não era pra explodir a casa, não Era só aqui fora Agora eu sei que vai arrumar isso aí Pai, mas olha o estrago que fez Agora você vai ter que se virar Você vai ter que pegar uma super velocidade Pra consertar isso tudo em um minuto Ah, mas aproveita que eu já vou aprender A velocidade mesmo A gente faz assim, ó Pá, pá Ih, pá E a gente explode a casa de todo mundo Pai, como? Vai explodir Vai Meu Deus Meu Deus Tá Não, eu só pode explodir se você me ensinar a ser rapidão Igual o senhor agora Tá, ó Observe então Eu vou daqui até lá no fim do mar Do mundo sem parar Ó Pai Você já foi? Já fui Tá, mas eu quero ir também É só correr e ir rápido? É só correr Pera, então Deixa eu vir aqui pra pista Que eu acho que deve ser melhor Pra poder fazer Porque senão A pista vai ser mais rápida, né pai? Uhum Tá, deixa eu vir Tal E é só correr, né? Tipo, ir Mete o pé e acabou É Primeiro tem que contar até três Aí tu corre Um Dois Gente, vai Pai, não funcionou não Cadê você? Eu fiquei atrás Ué, por que que não conseguiu correr? Não, o senhor tem que saber Você quer o rápido aqui? Ah, mas eu já nasci assim E você? É, o senhor Mas espera O senhor faz algum tipo Algum segredo Assim que o senhor pega e sai correndo Ou você só corta, irmão? Primeiro eu faço alguns agachamentos Assim Aí eu vou lá Exercício físico Ah, legal, é legal Tá, deixa eu tentar fazer aqui o agachamento Aí agora vai dar certo Vai Agora vai dar certo? Tá, deixa eu tentar aqui então Três Dois Um E vai Meu Deus Eita Conseguiu Conseguiu Corre, Berg Cadê você? Onde eu? Pai, pai Peraí, pai Vem cá Eu perdi, cadê você? Pai, vem cá Eu tô aqui atrás Meu Deus Pai, você tá doido aqui? Vem cá Vem cá Vem cá, pai Pai Eu perdi Aqui, eu aqui atrás Fica parado Fica parado que eu vou no senhor Ô menino do cacete Fica parado, pai Que é eu? Pai, você pode me fazer um favor rapidinho? O quê? É... Vai lá em casa rapidão E fica lá só tipo uns cinco minutinhos Que eu já volvo olhar Que eu preciso fazer um negócio aqui na cidade Tá bom, né? Você toma cuidado O que você vai fazer, hein? Tô de olho Falou Falou Esquece que eu sou mais rápido que você, hein, moleque Não, relaxa Que eu vou ficar só correndo Tô de olho, hein? Tô de olho Tá bom, tchau Tô de olho, hein? Nossa Tchau, vai É... Meu Deus, é uma menina É uma menina Tá, eu vou te... Como é que eu vou falar com... É... Pera, deixa eu treinar É... Fiz... Essa menina aqui é a grama Deixa eu treinar É... É... O... 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 O Flash Quer dizer, eu sou o filho do Flash Tá, eu vou... Eu vou lá nela, vai É... Meu Deus Ela tá... Ela tá tão bonita É... Oi Olá Tudo bom? Quem é você? Eu... Eu morro por aqui há alguns tempos Mas meu nome é... Agnes Agnes Sim Que nome bonito, seu Muito obrigado, hein, seu Meu, é... Na verdade eu não tenho o nome não Eu sou o filho do Flash Nossa, então você saiu correr É... O que você tá fazendo aqui? Você mora aqui na cidade também? Eu não tava sabendo? Não, é que eu morei aqui faz um tempinho Eu moro na Terra 2 Terra 2? O que que é a Terra 2? É uma Terra igualzinha Essa, só que muito mais diferente Em alguns pontos, sabe? Acontece algumas coisas mais diferentes Essas coisas mesmo Nossa, e você é igual eu Que você sabe correr rapidão? Sim, eu corro muito É... E você vem sempre aqui? Tipo, pra fazer as coisas e tal E correr? Uhum Ahn... É... Você tem amigo por aqui? Assim, dá uma olhada, sei lá Alguma coisa assim? Por aqui não Eu não tenho muitos amigos E na molhada? Também não E ela não tem na molhada Eu vou me te pôr na... Não, pera Calma, calma Flash Ela tá muito cedo Eu não sei nem conhece ela Tá, chama ela pra casa Você quer ir ali na minha casa Conhecer e tal Pra gente se conhecer E jogar um videogame E tomar um leite Sério? Pode ser Ah, então vamos É por aqui É pertinho Pai? É... Tchau Esse aí é meu pai É... Ele tava... Ele tava espionando Ele tava espionando a gente Isso não tava no roteiro não Mas ele tava aqui Vamos lá, vamos Deixa aí Ele deve ter ido pra lá Ele deve gostar muito de você Ele gosta assim Você tem pai também Que corre rápido Igual eu? Meu pai morreu Seu... Nossa Seu pai morreu Sério? Ele morreu de que? Ele morreu de panela Panela? O que que é panela? Deve uma panelada Na cabeça dele Ah Eu pensei que veio um carro E pá Nela Não foi assim não? Não Você tem certeza mesmo? Foi uma panela mesmo Ah, então Tá, vem cá Minha casa é bem aqui pertinho Vem cá Eu não quero usar Minha super velocidade Porque eu não sei se você sabe Mas eu sou o cara Mais rápido e forte do mundo Você sabia? E seu pai? É, meu pai é o segundo, né? Que eu aprendi hoje Mas eu já sou melhor que ele É Tá, vem cá Ah, sim É Eu quero te mostrar um negócio Que é muito legal Você deve ser novo por aqui Então Na sua casa tem Na sua terra, no caso Tem videogame? Tem Só que é mais evoluído Do que daqui Ah Esse é Não liga pra essa Essa coisa aqui não É que Sem querer eu fiz isso aqui Com o meu poder E aí eu meio que Acabei explodindo tudo da casa Mas Não tem problema não Que o meu quarto É bem aqui Vem cá Seja bem-vinda Minha casa É, meu quarto é aqui Não, fica à vontade Que isso Vem cá Aí Nossa, brinquedo Tá ouvindo esse som? Tô Seu celular? É É o celular do meu pai Deve estar tocando lá no quarto Porque ele não montou o microfone, né? Ah Tá Tá bom É Mas Vem cá Eu posso te mostrar um negócio aqui? Vem cá bem pertinho É Você Me beijou? Ou fui eu que te beijei? Moça Você me beijou Mas você falou que não tinha namorado Você falou que não tinha namorado Moça O que que tá acontecendo? Pai Por que você tá expusindo a casa? É Reforma Ah Peraí que eu tô no meio de uma discussão aqui Moça Você quer namorar comigo? Eu já te beijei Então assim A gente já é amigo E namora comigo Por favor Ok então Não Vai Vai Pai Vem cá Eu quero te apresentar Te apresentar Quem que é essa menina aí, hein? Eu não sei o nome dela Qual é o seu nome mesmo? Agnes Ag... É Agnes Agnes De águia É Isso Era minha namorada, pai Ô louco, filho Que isso, hein? Gostou? Tá podendo, hein? Achou ela bonita, pai? É Pegava Deixa eu falar assim